Eu parei pra pensar, olhar dentro de mim, fui buscar o meu eu. Mas parece que estou dividida no amor, num caminho sem volta. Pra saber quem eu sou, me agarrei nas lembranças, de tudo que já sou. Quando a alma gritou, percebi que o amor, machucava meu ego. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Ilusão, tu sabes tão poetas, que tantos já sofreram, quem me feriu me espera. Eu finjo que não vejo, quero cicatrizar, dentro de mim e você. Deixo tudo em fim, tomar conta de mim, do nosso sentimento. Não posso pertencer a você, meu amor. Meu amor, eu pertenço ao vento, vou te dar o meu corpo, pois ele precisa de carinho. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Que ilusão, tu sabes tão poetas, que tantos já sofreram, quem me feriu me espera. Eu finjo que não vejo, quero cicatrizar, dentro de mim e você. Dentro de mim e você. Dentro de mim e você. Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar E espero Que a saudade vai bater no coração E quando Ela bater Vai saber que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons tempos te tocar Lembrar de mim e saber que ainda existo Lembrar de mim e saber que ainda existo Foi o amor que fez você me amar Eu sei Eu sei Eu sei Estou sozinho reclamando sua ausência Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons tempos te sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons ventos te soprar Estou sozinho reclamando sua ausência Nosso amor aos poucos Nosso amor aos poucos está morrendo Nos nossos sonhos E as nossas vidas E as nossas vidas se perderam E as nossas vidas se perderam E foram tantas brigas E o amor adorreceu Tudo eu lhe dei Meu coração a você eu entreguei Sua indiferença me matava, eu chorei Estamos juntos, sentindo solidão Vai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz O teu rosto hoje, por amor, está marcado De tantas noites que não consegui dormir O que eu lhe dei, de presente, você pode desfazer Por Deus, devolva minhas forças para lutar Pois minha vida, este eu dei para você Vai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje, por amor, está marcado De tantas noites que não consegui dormir O que eu lhe dei, de presente, você pode desfazer Por Deus, devolva minhas forças para lutar Pois minha vida, este eu dei para você Onde está aquele amor Que nasceu em nós O que aconteceu com ele Morreu de repente Nossos beijos já não tem o mesmo sabor E o nosso amor acontece Como um caso qualquer Tão de repente Não sentimos mais prazer E fingimos sentir Quando o coração não quer Não adianta Buscam outras emoções E o tempo passa e nós dois Mergulhados nas mentiras Bilhados de solidão É o fim Nesta nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir no peito o verdadeiro amor Se é nós Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Em outros corações É o fim É o fim Nesta nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir no peito o verdadeiro amor Se é nós Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Em outros corações Tô bebendo mais Que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Nesse volta pra um vagabundo Hoje eu tô alojado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descamenta essa solidão Perdido sem roubo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais Que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Nesse volta pra um vagabundo Hoje eu tô alojado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descamenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve o sentimento O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida A minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo de perder você que eu amo Me faz tão fria e indiferente As situações Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor No quarto escuro do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci você a casa do destino Foi Deus quem trouxe Depois no meu caminho Pra me mostrar Que eu não sou nada Sem você Boa noite Active Tende Cora Tende 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 Te Tende 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 Mais uma vez eu estou aqui Sozinho diante do espelho sem me entender Me pergunto e não acho resposta, mas meu rosto marcado me mostra Mais um fim de semana sem você Mais uma vez eu estou aqui Perdido entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo, meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o chope gelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você Música Mais uma vez eu estou aqui Perdido entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo, meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana sem você Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o chope gelado? Com quem eu divido meus beijos e o chope gelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga, desfechos e revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto De assistir esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos ar e fogo Embate com mim, não, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai por de tudo, bagunça e calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Faço da noite, criança da estrela, esperança e abajurro no ar Um cubo de plumas, meu peito que é como um leito pra te reforçar Busco flores no infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando te toca um arrepio, um beijo e um veniro parece de novo voar Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das terras que lavam as pedras e imóveis no chão Correm de matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Apaga esse peito meu pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Faço da noite, criança da estrela, esperança e abajurro no ar Um cubo de plumas, meu peito que é como um leito pra te reforçar Busco flores no infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando te toca um arrepio, um beijo e um veniro parece de novo voar Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das terras que lavam as pedras e imóveis no chão Correm de matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lá desse peito meu pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Água nascente das terras que lavam as pedras e imóveis no chão Correm de matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lá desse peito meu pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia